Paz e bem, hoje é quarta-feira de cinzas, primeiro dia do tempo da quaresma e todos nós batizados somos convidados a celebrar a Eucaristia e também receber as cinzas ou fazer imposição das cinzas em nossas cabeças, vivendo o jejum prescrito pela igreja para bem podermos crescer no nosso relacionamento com Deus com os nossos irmãos e particularmente aqueles que mais necessitam hoje teremos celebrações da Eucaristia com a imposição das cinzas aqui na nossa igreja matriz São Francisco de Assis às seis e meia da manhã, às quinze horas e às vinte horas na Capela Santa Inês e também na Capela Nossa Senhora de Fátima, Parque Jabuticabeira, às vinte horas e na Capela São José, em três placas, celebração da palavra com a Eucaristia em imposição das cinzas às vinte horas também Venha celebrar conosco, estamos esperando você Paz e bem Amém E ao próximo Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti